Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão de química envolvendo ligações químicas da Univest. A seguinte, a classe de compostos inorgânicos. Magnésio com zinco, zinco com bromo e nitrogênio com flúor. Podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação química que fazem. Assim, esses compostos têm suas estruturas constituídas respectivamente por ligações do tipo. E aí as respostas, as alternativas citam iônica, covalente e metálica. Para você conseguir fazer esse tipo de questão, primeiramente você tem que ter uma leve noção de tabela periódica. Eu coloquei aqui a parte principal da tabela periódica, a falta, as séries, os lantanídeos e actinídeos. Mas eles estão subentendidos aqui dentro desse quadrado. A parte importante da tabela periódica aqui, só tem que saber que existe essa linha aqui mais escura, que está sendo destacada aqui. E essa linha vai dividir os elementos que são classificados como os metais dos elementos que são classificados como ametais. Lembrando que o hidrogênio a gente considera para as ligações químicas aqui como sendo um ametal. Tanto que tem tabelas que colocam o hidrogênio nessa posição aqui. Então, a gente vai tratar o hidrogênio como sendo um ametal. Tranquilo? Que tipo de ligação é esse que ele está comentando aqui, que a questão está comentando? É um tipo de ligação chamada interatômica, que são ligações entre átomos. E as ligações entre átomos têm esses três tipos. Existe a ligação iônica, que é metal com ametal. Então, por exemplo, se a gente tiver magnésio, repara que ele está desse lado aqui, né? Metal com bromo. Repara que o bromo está desse lado aqui, que é um ametal. Então, metal com ametal. Essa ligação aqui é iônica. Iônica. Existe o tipo de ligação que é chamado metálica, que é quando é metal com metal, né? Eu acho que o nome é meio redundante, né? Metal com metal. Metálica. E, geralmente, aparece sozinho, assim, ferro. O que quer dizer? Ferro ligado com ferro. Quer dizer, metal ligado com metal. Logo, a ligação metálica. Mas pode ser magnésio com zinco. O magnésio é o metal. E o zinco está do lado de cá, né? Dessa linha, dessa nossa escadinha. Então, aqui é metal com metal. A ligação vai ser metálica. E ainda existe a ligação covalente, que também é chamada de molecular, né? Porque forma moléculas. Então, é ametal com ametal. Então, se eu tiver hidrogênio com oxigênio, carbono com oxigênio. Ou se eu tiver nitrogênio com flúor. Repara, nitrogênio é uma metal, flúor é uma metal. Então, como esse nitrogênio com flúor é ametal com ametal, a ligação é covalente. Então, a sequência, né? Respectivamente. Então, assim, vou botar na ordem aqui certinho, né? Metálica, iônica e covalente. Então, a resposta é a letra B de Brava. Um abraço aí, pessoal da Praia Brava. E até já ir. Show de bola? Bom, gente. Só queria agradecer vocês aí por sempre terem apoiado muito as resoluções da Unio Oeste aí. Eu sou muito grato por toda a audiência que vocês estão dando aqui pro canal. Nós vamos continuar as resoluções, sim. Visando corrigir todas as provas. A gente, claro, vai corrigindo na medida do possível. Na medida quando vai dando um tempo, né? E obrigado também por sempre clicar aqui nos links que estão na descrição desse vídeo e ter comprado, ter entrado no grupo do Telegram, ter participado comigo, ter conversado comigo também sobre as suas dificuldades e pedido as listas de exercícios que vocês querem. Então, fiquem à vontade pra interagir. E muito obrigado por tudo, tá? Espero que vocês tenham curtido mais uma resolução. E vou deixar uns outros vídeos aqui que possam te ajudar muito no vestibular aí da Unio Oeste. Então, só agradecimento, tá, cara? Valeu? Tamo junto. Bons estudos aí de coração. Uma boa prova na Unio Oeste. Vai dar tudo certo. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.